Fala um pouquinho mais sobre o esporte na cabeça. Não tem nada. Isso aí é normal. Já tá sarado. Não sei porque o nego falou de esporte na cabeça. A coisa mais é normal acontecer aí. A gente faz um esporte de contato. Pelo menos pode esporte na cabeça. Não tem nada bem no meio da cabeça. Então... Isso é direito. Certo. Helder, você tá numa situação imitada na categoria dos espenas. Você já barriu todo mundo da divisão. O que vem a seguir, cara? O que você almeve? Primeiramente, eu tenho que passar agora, fazer um rolo. Seguimos passando, a gente vai ver quais são os melhores caminhos a ser tomado. Vamos ver. Acho que a gente vai melhor depois da luta. Eu tô focado agora. Eu tenho uma luta pra fazer. Então, depois disso, a gente pode pensar em dar voos maiores. Certo. Mas, mesmo assim, já cogitou alguma outra coisa? Subdivisão? Cara, a gente já cogitou isso há muito tempo. Já vi isso conversando há muito tempo já. E não saiu ainda mais. Vamos ver, cara. Primeiro eu tô pensando agora. Eu vou focar nessa luta. É isso que eu vim fazer. E esquecer o resto. Depois eu vou estar passando, a gente vencendo. A gente pensa o que a gente vai fazer. Certo. Agora fala sobre o seu camp. Já há muito tempo de camp? Quanto é treinamento? Falta quanto ainda? Geralmente, a gente faz uma semana. Treinamento forte. A gente tá nas três últimas. Plus de perda de peso. Já na reta final. Tá fazendo um trabalho mais de explosão. Acho que fisicamente tá muito bem. Tá bem treinado. Estamos chegando bem inteiro. Geralmente, é tudo aquilo que a gente já faz. Mas já tá acostumado já. Então, não tem nada de diferente. Certo. Você vai estar enfrentando um trocador. Assim como você. Ainda que você seja especialista na arte suave também. Ah, não. Certo. Como é que você vê esse casamento de estilos? Acho que pra mim, né? Não vejo problema nenhum. É um cara que procura manter a luta em pé. Procura bem na distância ali. Mas a gente tá treinando pra isso. Tá focado. E eu acho que ganhando seu disponho, né? É uma luta bem aberta. Os dois procurando acabar a luta quanto antes. Certo. Você é um atleta que, desde a época do Egg, tá acostumado a fazer luta em cinco rounds. O Holloway, não. Fez a última dele, que também não durou cinco rounds. Você acredita que isso vai ser uma vantagem pra você? Cara, eu não penso em cinco rounds, não. Acho que eu penso em acabar a luta quanto antes. Essa vez eu tô muito treinado focado. E onde a luta cair ali, eu se manter em pé ou no chão, eu vou pegar. Então, se for cinco rounds, a gente tá treinando pra isso. Mas eu vou pra acabar a luta quanto antes. Certo. Você vai estar disputando o campeonato agora em junho. A Amanda em julho. E vocês são os únicos brasileiros que atualmente estampam o cinturão. Você enxerga isso como uma responsabilidade maior? Cara, eu nem ligo pra isso. Acho que eu luto pela minha equipe. Por uma hora, por meus familiares, amigos. É nisso que eu procuro manter, focar no treinamento. Então, eu vou continuar sendo campeão. Porque a gente faz por longe, a gente treina bastante. E é isso que eu sei fazer. Chegar lá, eu vou manter meu cinturão. Se a Amanda até eu não erro, não posso fazer nada. E eu sei que eu vou continuar sendo campeão. Certo. Aldo, a gente tá tendo uma série de votadores do UFC, que estão tendo problemas com o UFC reclamando publicamente. Queria saber de você, cara. Que é um cara que já teve o lado de lá também. Já tem que se ativar com algumas decisões da organização. Como é que você vê essa situação, cara? Acho normal. Acho que cada funcionário vai procurar sempre melhorar cada vez mais. Eu acho que isso faz parte. O patrão vai defender o lado dele e o funcionário vai defender o dele. Tudo isso envolve dinheiro. Todo mundo quer sempre mais um pouco. Então, sempre acontece essa briga. Eu não quero se dar bem. Todo mundo quer o que não para si. Então, nisso, tem um produto de interesse também no MEI, que trabalha bastante mais. Isso é ótimo difícil, cara. Isso qualquer empresa, qualquer trabalho que você for, você nunca vai querer se estabilizar naquele momento que acha que você precarie depois de mais. Então, é isso que acontece. Eu acho que cada um está tentando melhorar cada vez mais suas carreiras, sua vida nacional, profissional. E isso acontece na briga que é mais normal. Certo. Raul, a gente teve uma situação no estado, ele começou a ser muito felizmente sobre o cara, que deu o fato de que o Guedes não tem sido jornalzado. E ele teve uma situação agora na rede social dele, um dos fãs falou que ia pedir dinheiro de volta, e ele falou que todos os meus fãs deveriam fazer a mesma coisa. Ou seja, pedir dinheiro de volta e deixar de comparecer o evento. Como é que você analisou essa situação, cara? Cara, eu nem soube disso. Eu não leio internet, eu não fico procurado para contar a música. Mas falando disso, isso já aconteceu quando ele entrou em Curitiba, e ele saiu do Carte também. Foi a mesma coisa e ninguém saiu, cara. Ninguém estava pensando, na hora do principal, quem vai fazer sou eu. E porra, está na cidade onde eu moro hoje em dia, onde eu tenho uma legião de fãs, que todo mundo está vendo para ver o José Aure, e ele rola. Então, ali dá mais um complemento no Carte. Então, eu tenho certeza absoluta que ninguém vai pegar na ingressa, ninguém vai fazer nada de um papel outro, mas é normal, porque a luta principal não é ele. Então, para mim, isso é normal. Se os fãs dele acham isso que ele falou, não para todo mundo do UFC, ele falou justamente para os fãs dele, que se ele não pudesse ver a luta, só era pedir a luta. Aldo, a gente está falando do Anderson Silva, um dos maiores nomes da história da LMA, uma inspiração. De certa forma, isso deixa um povo chateado. Você tomaria uma atitude dessa, por exemplo? Jamais, cara. Jamais eu tomaria uma atitude dessa graça diferente, cara. Se eu sou hoje, sou de Fialdo, é graças ao UFC também. Eu acho que eu tenho meus méritos, ele tem no meu trabalho, né? Eu fiz por onde, eu estou trabalhando nisso, mas eu sozinho não conseguiria, então eu precisaria do UFC em conjunto comigo. Eu já saí do Carte também, faltando um dia um mês, até o próprio Anderson entrou também para fazer a luta contra o UFC também. Agora não veio um nome na memória que eu esqueci. e assim mesmo não me impedi em nada dos fãs. Eu dei, estou tão incentivo que comparecesse ao evento com o mundo em força e porque é o UFC. isso não é bom, né? Você tentar jogar com fãs contra o evento. Não pode acontecer, só acho que você sempre me dá força, porque ontem eram as melhores coisas do mundo. A partir do momento, quando eu não venho assim, se torna pior a escolha do mundo. É uma coisa que eu sempre falei, que o pimenta no puto, eu tenho reflexo, né? Isso desde o momento, eu entrei, eu sempre procurei de atender os atletas começando, aquilo que eu achava justiçado, eu sempre procurei defender esse lado. e muitas vezes, muitas vezes, penalizado, por eu ter, a seguir, deputado, o barulho de outras pessoas, de outros atletas, que eu não acharia justo. O UFC sempre falou pra mim, que era pra mim, sempre defender o meu, porque assim, eu ganharia muito mais. e hoje, você vê uma coisa acontecendo, e você quer defender o seu só, não pensar naqueles outros. Isso, é, deixa bem mal, né? com os fãs, e mostra a, a verdadeira, é, caráter da pessoa, né? O primeiro caráter da pessoa, e mostrar que, como você tá bem, você é uma pessoa, né? e você tem esse tamanho, e você tem esse, sem muda, né? Eu nunca vou ser assim, um pouco que aconteça, eu sempre, você é o José Aldo, que eu sou, eu não sei, não é nada. O José Aldo, eu digo junto, todo mundo vai ser assim, um conhece, e fala, e eu sempre continuo, falando, e terminando as situações, que eu acho justo. Certo. No caso, se fosse um outro atleta, isso te incomodaria mais? Por exemplo, ver o jogo americano, alguma coisa do tipo? Cara, se eu fosse, qualquer outro atleta, jamais ele ganha para isso. A gente é americano, americano, eu já passei por isso, eu ia lutar contra o jogador e perde no Rio, ele machucou, ele tava contra o Poc, eu ia lutar com o Eric Poc, ele saiu também, ninguém chegou e falou nada, a franquiagem aqui também no Rio, ninguém falou nada, cara. Eu acho que americano não tem esse lado de pico do rinho, não tem, eu acho que eles procuram defender o dele, e eles procuram trabalhar. É assim o que é, mano, eu acho que qualquer outro atleta, jamais ele fez qualquer coisa, não for diga que tá certo ou tá errado, cada cabeça é só o seu guia, então, não para nisso, tá bem tranquilo, não vejo problema nisso, como te falei, vai procurar sempre defender o seu lado. e com a chegada do Vitor Belfort, que vai estar enfrentando agora o... Nate McWare. Nate McWare, exato. Como é que você, você acha que o cara ganha com a chegada do Vitor Belfort? Cara, o cara ganha bastante com o Vitor, né, o Vitor é um cara que tá trabalhando no programa aberto, é uma região de fãs, os fãs, na época que até o Anderson lutou contra o Vitor, o Anderson abriu o Anderson Silva depois que ganhou o Vitor, porque todo mundo se agradecia ao Vitor Belfort, acho que o Vitor Belfort, tem as qualidades dele, tem os méritos dele, é um cara que chama bastante também, é um cara que vem por popular aqui no Brasil, então, eu acho que ele pra mim, eu ganho bastante, a gente já fez esse mesmo evento, eu e ele, eu tô no caso do principal, o principal e o Flamengo também, então, acho que o UFC ganha bastante com esses três cargos, e o UFC Rio também. Perfeito.